No cine espetacular Ai meu Deus Não Sou eu Fred Kruger está de volta Lembra de mim Filme inédito Quem é você? Ele sabe quando você dorme Não pode dormir E vai estar lá pra te pegar Se você morre no sonho, morre de verdade Quem vai ter coragem de fechar os olhos? Eu quero acordar Não Vai pro inferno O que ele quer de nós? Ele nunca vai parar A hora do pesadelo É só um sonho, tá me ouvindo? Não é um sonho Nesta terça, 15 para as 11 da noite Dino Anéis No SBT